dessa trilha, comigo então, fazendo parte dessa corredoria, está o próprio Eduardo, do NICBR, do SEPTROBR, a Lucimara, que está aqui comigo aqui na frente, do CERTBR, e eu, Klaus, também do CERTBR. Antes de a gente passar a palavra para o Eduardo, rapidamente, só para a gente falar um pouquinho dos temas que a gente tem para vocês durante os próximos dias. A gente começa com a própria palestra do Eduardo, entendendo IPv6, agora. Em seguida, a gente fala de VoIP, com o Sérgio, então, todas as perguntas que vocês tiverem aí de VoIP, usando o software livre, ele é o nosso guru aí de VoIP. Amanhã, a gente tem uma palestra bem interessante, às 4h45, de Cyberwar. Então, aqui vai falar para a gente, vai ser o Sandro Sifert, então, vai ser uma palestra bem interessante. Às 8h15 da noite, o Eduardo vai dar uma atividade de IPv6, é uma oficina, são três horas de IPv6, bem interessante. Domingo, a gente tem às 10h da manhã. É, a oficina é aqui, tá, pessoal? Amanhã, 8h15 da noite. Domingo, a gente tem às 10h da manhã uma atividade, uma palestra sobre insegurança no Android. Extremamente interessante também, eu recomendo para todos. E o nosso desafio forense, domingo, tá? Às 13h30, tá? Vai ser um desafio aí com o Jacomo e com o Sandro. É um desafio forense bem bacana, com premiação, tá, pessoal? Vale um tablet, tá? Para quem conseguir aí, para quem ficar em primeiro lugar nesse desafio. Só para a gente fazer esse overview dos próximos dias. Então, sem tomar mais tempo aqui do Eduardo. O Eduardo é formado na Engenharia de Computação, na PoliUSP. Trabalha com a gente lá no NIC-BR, em vários projetos, entre eles, a parte do disseminação de IPv6. Ele tem sido, está envolvido em vários cursos de IPv6. É quem está formando a nova geração de experts em IPv6. Então, eu gostaria de passar a palavra aí para o Eduardo. Obrigado, Klaus. Bom, então vamos começar a palestra. Como o Klaus já disse, eu sou o Eduardo Barazal Morales. Eu sou analista de projetos do NIC-BR. Eu trabalho na área do CEPTRO. Então, eu vim aqui para falar sobre IPv6. Se eu fizer uma pergunta aqui para a plateia, vocês sabem o que é IPv6? Já ouviram falar o que é IPv6? Muitas pessoas dizem que sim. Mas e se eu fizesse outra pergunta? Quem aqui já ouviu falar de internet? Todo mundo vai falar que sim. Por quê? Porque a gente está no evento da Campus Party, que é o evento que mais prioriza a internet. No mundo e no Brasil. Então, aqui a gente vai falar do IPv6. que é meio que IPv6 e IPv4, que são sinônimos, mais ou menos, de internet. Porque esses caras são os caras que atuam no backstage da internet. É o cara que vai lá para fazer que a internet funcione. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou falar um pouco da estrutura da organização onde eu trabalho, que é o NIC-BR. Que é para dar uma conscientização para vocês sobre o que é o NIC-BR, que está protocinando o evento aqui da Campus Party, dando palestras e contratando palestrantes. Eu vou falar um pouco da história da internet, falar um pouco sobre o IPv4, os problemas do IPv4. E depois, eu vou falar do IPv6, que veio para solucionar esses problemas do IPv4. Em seguida, eu vou falar de alguns planos de implantação do IPv6, alguns planos de migração e alguns eventos que ocorreram aqui no Brasil e no mundo inteiro para divulgar o IPv6. E depois, eu vou dizer como que vocês podem aprender mais sobre o IPv6. Então, vou começar a falar sobre o CGI-BR. O CGI-BR é o Comitê de Gestor da Internet no Brasil. Ele é responsável pelas iniciativas de serviços de internet no país. E, através do CGI-BR, ele coordena o NIC-BR, que é onde eu trabalho. Então, o CGI-BR é composto por pessoas do governo e por pessoas da sociedade civil. Mas ele não é um órgão do governo. E ele não tem personalidade jurídica. Então, para atuar, ele criou o NIC-BR para poder fazer as suas decisões. Então, temos aqui a estrutura. O CGI-BR, que coordena o NIC-BR. A gente fala até que o NIC-BR é o braço executivo do CGI-BR. E o NIC-BR atua em quatro áreas. O Registro-BR, o Cert-BR, o Cetic-BR e o Septro-BR. E a gente abriga o escritório do W3C. Sobre cada área. O Registro-BR é quem coordena os domínios.br. Então, se vocês querem criar um site que tenha .com.br, ou alguma coisa .br, vocês vão ter que pagar para a NIC-BR, R$30 anuais, e vão conseguir registrar o domínio de vocês. E a NIC-BR é uma instituição sem fins de lucro. Então, esse dinheiro que vocês pagam, a gente reverte para a sociedade, em cima de projetos e pesquisas. Como essa palestra. E os cursos de PVC, e coisas de segurança, e coisas de estatística. O Cert-BR, que é o Klaus e a Lucimara que trabalham, eles atuam na área de segurança da internet no Brasil. Então, se tiver alguma dúvida, algum incidente, ou querem aprender um pouco mais sobre segurança, no seu computador, seja no Android, em qualquer dispositivo, vocês acessam o Cert-BR, o site deles, e vocês vão descobrir mais informações. Inclusive, já lançaram até a cartilha. Temos o CETIC-BR, que trabalha com indicadores e estatísticas, que fazem uma medição meio que socioeconômica de como está o desenvolvimento do Brasil. Eles fazem pesquisas sobre como está o desenvolvimento da internet no Brasil. Também, todos os dados gratuitos, se vocês quiserem ver, é só entrar no site do CETIC. E tem a área que eu trabalho, que é a área do CEPTRO-BR, que trabalha sobre a infraestrutura da internet no Brasil. A gente trabalha em cima de alguns projetos, tanto para ajudar quem desenvolve sites, como também para melhorar a qualidade da internet no Brasil. E a gente tem alguns projetos, se vocês quiserem, a gente tem um stand montado do outro lado. Vocês podem tirar dúvidas em cima de qualquer um desses projetos. É só encontrar um de nós e pode perguntar à vontade. E temos o escritório, a gente abriga o escritório da W3C, que você já deve ter ouvido, que serve para padrões web, HTML, CSS. Bom, finalizada a estrutura da organização, a gente vai começar a palestra. Primeiro, a gente vai falar sobre a história da internet. A internet surgiu em 1969 como uma rede acadêmica, para interligar algumas universidades americanas. E esse projeto foi financiado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Defesa. Mas é um pouco meio estranho vocês pensarem que a internet surgiu do Departamento de Defesa, com uma iniciativa, com um incentivo do Departamento de Defesa americano. Mas por que ele surgiu? Por quê? Naquela época, o mundo vivia aquela biopolinização, no qual tínhamos os Estados Unidos e a União Soviética. Estava naquele clima de guerra iminente. E quem tivesse mais tecnologia, tinha vantagens na hora de guerrear. Então, foi uma corrida em cima de tecnologia. E uma das coisas que surgiu foi a internet. Surgiu também o GPS, surgiu também a chegada da corrida espacial, a chegada do homem à lua, e diversas outras coisas. Se vocês pararem para pensar, é um pouco antagônico, né? Porque a guerra tem o lado ruim, mas também tem o lado bom, que também deu um alto avanço tecnológico. Quem que consegue viver sem internet hoje em dia? E GPS? Então, teve o seu lado bom. E, em 1993, começou a exploração comercial da internet. Foi quando começaram a surgir novos protocolos, no qual permitiram que computadores de usuários comuns começassem a logar na internet, conseguissem se comunicar e divulgar conteúdo. Então, surgiram sites de conteúdo, surgiram propagandas, sugeriram culto, Facebook e diversas outras coisas. A internet não parou de crescer. Inclusive, essa é uma imagem da UOL em 1996. Alguns devem lembrar dessa imagem, principalmente também porque teve uma bunche, muita gente começou a utilizar como site de bate-papo da UOL. não sei se vocês eram novos suficientes ou então participaram disso aí, mas foi um dos eventos das coisas que deu uma impulsão na UOL. Então, em 1993, a internet começou a ser explorada comercialmente e aumentou o número de usuários. mas como funciona a internet? A internet funciona no modelo de camadas. Cada computador, quando vai acessar alguma coisa de informação ou vai escrever alguma informação na internet, todo o tráfego dessa informação é provido em cima de protocolos. Protocolos são regras no qual cada computador deve seguir para conseguir se comunicar. Então, esse modelo de camadas divide cada uma das tarefas para acontecer a comunicação na internet. todos os pacotes que você se comunica com outro computador seguem nesse modelo de camada, que é meio o estilo de dividir para conquistar, no qual cada informação vai passar por cada uma das camadas e cada uma das camadas vai seguir um novo padrão para se comunicar na internet. E aonde que entra o famoso protocolo IP? O protocolo IP entra na camada de rede. E qual é o problema dele? Numa verdade, ainda a gente não vai falar do problema, mas aquela imagem é um pouco explicativa. Por quê? Vocês podem ver que tem um monte de outros protocolos nas outras camadas e na camada de rede há um estrangulamento porque o protocolo chave virou o protocolo IP. Então, não existe um outro substituto. Então, durante muito tempo o IP durou, o protocolo IPv4, e ali virou um ponto de estrangulamento. Todas as aplicações acabam passando pelo IPv4. Mas o que é o IPv4? O IPv4 é um protocolo que dá nome à rede, identifica cada computador. Então, todos os computadores aqui que estão conectados na internet têm um endereço IPv4, que seria praticamente um nome no qual você consegue se comunicar com outro computador. Se vocês forem pensar numa comunicação, é o mesmo de carta. quando você quer escrever uma carta, você simplesmente não bota o conteúdo da carta, você escreve o nome da pessoa, você escreve o destino, escreve o endereço de origem. Então, essas coisas que identificam outra pessoa é uma das coisas que o protocolo IP faz. Então, ele faz a identificação para que dois computadores consigam se comunicar na internet. Então, ele faz a parte de identificação e encaminhamento da informação. E por isso que o protocolo IP é tão importante. mas qual que é o principal problema do IP? Agora sim a gente vai falar. O principal problema do IP é que quando ele foi construído, ele não foi construído pensando que ele chegaria em proporções tão grandes. Você lembra que a gente falou que era uma rede incentivá-la pelo departamento de defesa? Então, ninguém pensava imaginar que todo mundo no mundo ia utilizar a internet. Então, eles fizeram a internet com 4,3 bilhões de endereços. Mas olha o que acontece. Agora a internet todo mundo utiliza e a gente tem um problema porque agora a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E essas 7 bilhões de pessoas se tentarem se comunicar simultaneamente não vão conseguir porque não tem endereço suficiente. Então, aqui a gente chega ao problema. Não existe endereço suficiente para identificar cada máquina na internet. E, além de tudo, que já existe poucos endereços, quando foi criado, ele teve uma política de distribuição de endereços no qual agravou o problema que foi a divisão em classes. Então, empresas que quisessem participar da internet, quisessem conectar com seus computadores, precisavam se encaixar em uma dessas classes. Mas olha que estranho. Imagina aqui a Campus Party que tem 2 mil participantes. todo mundo querendo participar ao mesmo tempo da internet. Se eles entrassem na classe C, não ia funcionar porque só serve para 256 computadores. Então, ele teria que entrar na classe B, que seria 65 mil computadores. Só que, aqui não tem 65 mil computadores. A gente tem 2 mil. Então, a gente teria 63 mil de endereços desperdiçados. Então, esse daí era um problema que agravou o esgotamento da internet. aí, o que aconteceu? O pessoal, os pesquisadores, os cientistas do IETF começaram a ver que tinha um problema e os endereços iam acabar e alguma coisa tinha que ser feita. Então, eles começaram a pesquisar e desenvolveram algumas técnicas. A primeira delas, o CIDR, que foi a eliminação daquelas classes. Agora, cada empresa, qualquer evento que quisesse conectar na internet, vai receber um endereço mais flexível, vai receber um bloco de endereços condizente com o número de participantes da internet. Então, foi eliminado esse conceito de classes. Agora, a gente criou os prefixos. Então, essa foi a primeira grande alteração. A segunda alteração foi o DHCP, no qual eles pensaram o seguinte, nem todo mundo utiliza a internet ao mesmo tempo. Então, a gente tem um endereço, o que a gente faz? A gente vai compartilhar esse endereço entre duas pessoas. Mas como? Uma pessoa entra na internet e recebe esse endereço. Então, ela começa a utilizar a internet até a hora que ela quiser. E no momento que ela desloga na internet, no momento que ela sai da internet, ela devolve esse endereço. Aí, outra pessoa pode pegar esse mesmo endereço e utilizar na sua máquina. Então, a gente meio que está compartilhando o mesmo endereço. Então, é uma maneira de como expandir... Ó o louco, os caras estão jogando brinde ali, até eu quero. Então, e a outra coisa é o NAT. O NAT é o qual a gente tem um endereço válido no qual a gente compartilha entre as máquinas. Então, só que tem alguma restrição. A gente tem um endereço válido na internet e temos endereços privados dentro da rede. E tem uma máquina no qual vai fazer a conversão na hora de se comunicar na internet. Então, surgem algumas restrições. então foram essas três soluções. E o que aconteceu? Essas três soluções no máximo deu uma sobrevida. Deu uma queda de taxa de crescimento de 14%. Ou seja, a internet continua crescendo num ritmo muito rápido e essas soluções não adiantaram. Então, aqui a gente pode até mostrar como que a internet tem crescido. Se vocês forem dar uma olhadinha, quando foi aplicado, isso daí foi em 1995, essas três técnicas. Se vocês vão ver, é no começo desse gráfico, aqui em janeiro de 1995. Então, vocês podem ver que agora, em 2010, não parou de crescer. A influência foi mínima em cima dessas três opções. E por que a internet não para de crescer? Porque agora a gente está numa nova onda. A onda da internet das coisas. Cada vez mais surgem dispositivos que se comunicam na internet. a gente pode citar geladeira, agora tem acesso 3G, balança, tem acesso 3G. Até a gente brinca que fala na hora que você sobe na balança, a balança já avisa a geladeira que você não pode comer nada gorduroso. Então, a gente tem a internet das coisas. Inclusive, eu acho que já até está suindo carro com 3G. O Agile, eu acho que já está com 3G. Mas eu não tenho certeza. Então, cada vez mais a internet não vai parar de crescer. E a intenção é que ela não pare de crescer. mas a gente está com aquele problema de esgotamento de endereços de IPv4. Então, o que aconteceu? A gente pode ver aqui que o estoque mundial acabou. Acabou ano passado. Então, o número de endereços de IPv4 acabaram no mundo inteiro o ano passado. Agora, a gente só tem os estoques regionais. E no qual a previsão para a América Latina é 2014. E o que acontece em 2014? A Copa do Mundo. Quem vai querer ficar fora da Copa do Mundo e não ver os jogos sendo transmitidos pela internet? Olha que coisa horrível. Talvez, acho que só o Mano Menezes queira que não seja transmitido. Porque a seleção está jogando meio mal. Mas, é isso. Então, não tem como adiar. Aí, o que aconteceu? não teve jeito. A solução foi criar um novo protocolo. E aí, que entrou o IPv6. O novo protocolo. Aí, eles já pensaram assim, já que a gente tem que criar um novo protocolo, não vamos cometer os mesmos erros. Então, vamos dar uma maior capacidade para os endereços. Vamos, em vez de 32 bits que a gente tinha anteriormente, agora a gente tem 128 bits. Então, a gente vai acabar com esse problema. E outros problemas que já tinham no IPv4, eles já aproveitaram assim, então vamos arrumar para melhorar a qualidade da internet. Então, eles já também fizeram uma simplificação no formato do cabeçalho. Fizeram também o suporte de cabeçalho de extensão. Criaram também o identificador de fluxo de dados para melhorar a qualidade da internet. E também fizeram um suporte de autentificação e privacidade. Então, eles pegaram alguns erros que eles já tinham cometido no IPv4 e já melhoraram. E é assim que está funcionando o IPv6. Aqui a gente vai mostrar. E o que mudou? Primeiramente, a gente tem agora 341 decilhões de endereço. É muito endereço. É endereço para ser desperdiçado mesmo. Para não cometer o mesmo erro que a gente cometeu no passado. Então, é quase uma internet inteira do que a gente tem hoje para cada estrela no universo. Então, é muito endereço. E isso daí é a primeira coisa que foi que mudou. E como que a gente vai escrever esses endereços? Antigamente, a gente descrevia os endereços do IPv4 separados por pontos. A gente tem ali o 260422. E a gente também escrevia eles em decimal e até 255. O que mudou agora? Em IPv6, a gente tem oito campos ao invés de quatro campos. São oito campos hexadecimais. Cada um desses números é um hexa. Ele não está mais representado em número decimal. então a gente começa a escrever algumas palavras tipo fica-dica, baba-baby-baba e diversas outras palavras. Para aqueles que não conhecem hexa, vai todos os números de 1 a 9 e vai até o F. A, B, C, D, E, F. Então, a gente tem assim a representação do hexa. E agora a gente representa com dois pontos. Mas o que dois pontos impacta? Porque dois pontos antes, quando a gente tinha em IPv4, era quando a gente representava a porta na URL. Só que agora, dois pontos, representa a nossa divisão no IPv6. Então, na hora que a gente vai tentar fazer acesso a uma URL com o IPv6, a gente precisa colocar entre colchetes. Eu não sei se vocês estão entendendo bem aqui a parte da URL, porque muitas pessoas acessam por nome, www.wall.com.br. Mas esse nome representa o endereço. Então, tem uma máquina que faz a conversão. Mas você pode acessar pelo número que representa essa máquina. Inclusive, aqui na Campus Party, foi pedido que tivesse IPv6. Então, se vocês quiserem tentar, vocês vão conseguir utilizar para navegar o IPv6. Então, se vocês quiserem, esse é um endereço até válido na internet, é o endereço lá do NIC.br, do IPv6.br. Se vocês colocarem 2001, 12FF0422, vocês vão conseguir logar na internet. Mas, o que mais mudou? O que mudou também foi a estrutura do cabeçalho. Agora, a gente entra um pouco mais na parte técnica do IPv6. E, antes, a gente tinha o nosso IPv4, que está aqui à sua esquerda, quando você está olhando. E agora, a gente tem à direita o IPv6. Algumas mudanças aconteceram. A primeira delas é que seis campos do cabeçalho IPv4 foram removidos. Por quê? Foram removidos porque essas informações não eram mais relevantes. Até posso dar uma olhadinha aqui para vocês. Aqui, a gente tem o tamanho do cabeçalho. Você lembra que eu falei que tinha uma simplificação do cabeçalho? Agora, ele tem um cabeçalho de tamanho fixo. E esse cabeçalho de tamanho fixo não precisa ser dito o tamanho. É uma informação redundante. A gente já sabe quanto ele tem de tamanho. Então, porque no IPv4, a gente tinha um campo ali chamado complemento, no qual fazia o cabeçalho aumentar e variar de tamanho. Então, essa foi uma das mudanças. Uma outra mudança é aquele campo identificação, flags e deslocamento de fragmento. Antes, a fragmentação acontecia em qualquer nó da rede. Em qualquer dispositivo da rede. Agora, ele só acontece na origem. Então, quando você tem um pacote e você vai precisar fragmentar ele, você vai ter que enviar essa mensagem para o nó de origem e a origem vai fragmentar esse pacote menor. E essas informações foram colocadas no cabeçalho de extensão. Temos o soma de verificação, que é o checksum, que serve para mostrar se houve alguma variação de algum bit na mensagem, se houve algum erro na hora de trafegar a mensagem. E isso daí foi transposto para os protocolos de camada superior. Temos também aquele complemento complemento que agora se transformou num cabeçalho de extensão também para dar flexibilidade ao cabeçalho. E tivemos que quatro campos também tiveram seus nomes alterados e seu posicionamento. Que são os campos Type of Service, o tamanho total virou tamanho de dados, o próximo cabeçalho virou, o protocolo virou próximo cabeçalho e o tempo de vida virou limite de encaminhamento. Isso daí, eu estou entrando um pouquinho, falando um pouquinho, só para instigar vocês, mas eu vou explicar melhor na oficina. Então, quem fizer a oficina depois, eu vou entrar em mais detalhes. Aqui, vocês só precisam ver que algumas alterações aconteceram. A gente adicionou um novo campo chamado identificador de fluxo, que vai servir para a qualidade de serviço, que serve para melhorar o tráfego na rede, principalmente daqueles pacotes que você não pode ter atraso e nem variação de atraso, como são os pacotes de voz, não pode chegar quebrado, senão a comunicação fica horrível e de vídeo também. E temos também alguns que foram mantidos, endereço de origem, endereço de destino foram mantidos, só que foram alterados os tamanhos. Antes, a gente tinha 32 bits, que era o nosso problema, agora a gente tem 128 bits. Então, foram essas alterações. E, o que aconteceu? aconteceu. Agora, vocês podem ver que a gente tem dois cabeçalhos e eles não são compatíveis entre si. Vocês podem ver que um tem mais informação que o outro e tem informações que o outro não tem. Então, elas não são compatíveis. Então, como foi o plano que a gente tinha para fazer a migração para IPv6? A gente tinha as nossas máquinas em IPv4, mantinha o IPv4 e começava a implantar IPv6 gradativamente. nisso, as máquinas novas iam começar a responder em IPv6 e, com o tempo, toda a internet seria em IPv6 e a gente desabitaria o IPv4. E esse era o nosso plano, que era o plano ideal que a gente tinha há 10 anos atrás, no qual a gente tinha o crescimento da internet está acontecendo aí. O crescimento da internet não ia parar, os endereços IPv4 iam diminuir gradativamente e, ao mesmo tempo, o IPv6 seria utilizado. A gente teria esse daí, o plano ideal do IPv6. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que esse plano foi para a água abaixo. O que aconteceu foi que os IPv4 continuaram se esgotando e o IPv6 não foi implementado. E a internet continuou crescendo no ritmo dela. E por que aconteceu isso? Aconteceu porque as novas máquinas que surgiram com o IPv6 geram um novo custo para ser implantado. E o pessoal falasse enquanto ainda tem IPv4 eu não vou trocar a minha rede. Então, está funcionando tudo o IPv4 vou continuar utilizando o IPv4 até que a hora acabe e aí eu troco. Então, eu não vou prolongar. E foi esse o pensamento das pessoas. E por isso o IPv6 não foi muito utilizado. Então, agora a gente tem que surgir novas técnicas. E a gente tem técnicas de túneis e tradução. Porque agora a gente vai ter máquinas que vão só ter IPv6 porque os IPv4 estão acabando e essas máquinas vão ter que conversar com as máquinas antigas que só tem IPv4. Então, por causa desse atraso a gente teve que pensar em novas soluções que são os túneis e a tradução. Então, tem máquinas que fazem tradução de um pacote para o outro vai ter um certo processamento vai demorar um pouco mais e temos técnicas de tunamelamento. Então, são duas coisas para poder fazer com que o IPv4 se comunique com o IPv6. Mas, o porquê disso aconteceu? Porque nesse negócio do jogo de dinheiro ficou na história do ovo e da galinha. Eles falaram assim, os provedores de conteúdo que são sites tipo UOL, Terra, Facebook, Google, falaram assim, eu não vou colocar IPv6 porque vai gastar dinheiro porque não tem usuário que use IPv6. Todo mundo usa IPv4. Então, eu não vou investir em uma coisa no qual não vai me dar retorno porque ninguém utiliza. Então, a gente vai falar com o provedor de acesso à internet. Aí, os provedores de acesso à internet falam assim, eu não vou mudar a minha rede porque não tem nem nada para os meus usuários acessarem IPv6. Tudo está em IPv4. Então, eu fico nessa. Eu não faço e o outro não faz. Ninguém um dos dois fizeram, a internet continuou crescendo e os endereços foram se esgotando. Então, a gente chegou nesse problema. E para acabar com esse problema de vez, a ISOC, a Internet Society, começou a promover eventos. O primeiro evento foi o World of Pv6 Day, no qual foi o primeiro grande teste, que foi dia 8 de junho de 2011, no qual grandes provedores de conteúdo, o pessoal da Internet Society começou agora a forçar os provedores de conteúdo a prover conteúdo em IPv6. Então, a gente teve o Google, o Facebook, o Yahoo, e aqui no Brasil a gente teve o Terra Brasil e o UOL, que começaram a participar nesse dia fornecendo o seu conteúdo em IPv6. Então, foi o nosso grande teste para provar que IPv6 e IPv4 iam responder igual, não ia dar nenhum problema para o usuário final, não ia dar mais nenhum delay. E o que aconteceu foi que foi um grande sucesso, praticamente não houve problema entre os dois. E muitos websites mantiveram o IPv6. Então, esse foi o primeiro evento que teve em cima do IPv6. O segundo evento que a gente teve foi um evento nacional, que foi a semana no IPv6, que foi o nosso teste, no qual a gente deu uma semana, a gente forçou alguns provedores de conteúdo, como aqui a gente tem o IG, o Terra, o UOL, a Log, a Globo.com, a Tecla, e a USP, e teve outros participantes, no qual eles começaram a prover conteúdo IPv6. E, inclusive, a gente fez em conjunto com a Campus Party. A Campus Party começou a prover IPv6 para todos os seus usuários aqui. Então, a gente começou a gerar tráfego IPv6. E foi um grande sucesso, foi o nosso sucesso. Foi uma iniciativa brasileira que deu muito certo e ficou mostrando para o mundo inteiro. E, no mês passado, a gente teve o lançamento mundial do IPv6, que foi no dia 6 de junho de 2012. 6 do 6 do 12. Que serve para mostrar que agora é para valer. Não tem jeito, a gente vai utilizar IPv6. Então, foi para forçar mais provedores de conteúdo a participarem de IPv6 e também forçar agora a IPv6 vir ativada de fábrica. Então, roteadores novos já começam a vir com o IPv6, com o suporte IPv6. E nisso, a gente também forçou também para novos usuários, para os usuários domésticos começarem a ter IPv6. Os provedores de acesso começarem a ter rede IPv6. IPv6. E isso, nossa, e nisso, a gente tem esse gráfico que foi o do sucesso do IPv6. A gente pode ver que o primeiro ali, o Word of IPv6 Day, que teve poucos participantes, mas foi o primeiro teste que provou que não ia quebrar a rede, não ia quebrar a internet, já deu um leve aumento. Teve a semana regional do IPv6, no qual deu um salto que muitas pessoas começaram a trafegar no IPv6. E temos o Word of IPv6 Launch, que vários sites começaram a se preparar para fornecer conectividade IPv6. Tanto que alguns já mantêm, que é o Facebook, o Google, vocês já podem acessar tudo agora com o IPv6. E, terminando isso, só queria deixar uma ideia, o que é o risco de não implantar? Se os provedores não começarem a implantar, eles vão ter que pagar um custo por isso. Por quê? Porque os seus concorrentes que implantarem vão continuar crescendo, porque a internet não vai parar de crescer. Então, quem ficar para trás vai ter que pagar um custo muito alto no futuro, que vai ter que migrar toda a rede de uma noite para o dia para poder continuar no mercado. E, toda vez que você faz alguma coisa da noite para o dia, você não testa, só vai dar erro. Então, a chance de dar muito erro no futuro é grande. Então, os riscos de não implementação são o que pode ter a inclusão digital, diminuir o processo de inclusão digital, dificultar o surgimento de novas redes e também dificultar o surgimento de novas aplicações. Então, novas aplicações na internet que possam surgir, também, pessoas que vão desenvolver essas novas aplicações podem ficar sem endereço. Então, esses são os ricos na implantação. E também temos uma outra, pode acontecer de aumentar a utilização de técnicas como o NAT, que quebra o modelo fim a fim da internet. É aquilo que a gente tinha falado, o NAT surgiu por causa para evitar o esgotamento de interesses IPv4, só que ele atua em cima de algumas restrições que dá, acaba quebrando o modelo fim a fim da internet, acaba dificultando algumas outras aplicações. E se surgirem mais aplicações como esse tipo, mais problemas vão acontecer. E como vocês podem aprender mais sobre IPv6? O jeito de vocês aprender mais é entrar no site IPv6.br. Nesse site, a gente tem um curso e-learning que é gratuito, é só vocês acessarem, vocês podem fazer todas as etapas e vocês vão aprender muito sobre IPv6. E a gente tem também o curso presencial, no qual eu sou um dos professores do curso presencial de IPv6 e vocês podem se cadastrar, é um curso gratuito, mas é bom que todo mundo tenha feito o curso e-learning para aprender. E também temos o fórum de implementadores, que são pessoas que já estão trabalhando na área em cima do IPv6, no qual acontece uma vez por ano, também é um evento gratuito que as pessoas podem se cadastrar. Então, são maneiras de como você aprender de graça IPv6. Inclusive, no curso presencial a gente tem certificação para quem faz esse curso. Então, no final, quem se formar no curso ganha um certificado, que está apto a trabalhar com IPv6. e o curso presencial, eu vou dar uma parte dele amanhã, que vai ser às 8h15 da noite, aqui nesse mesmo cenário, eu vou falar um pouco mais da parte técnica e a gente vai fazer nos laboratórios. Então, quem quiser participar, precisa trazer o notebook e instalar o VirtualBox e a máquina virtual do NICBR. Mas, se você não trouxer essas coisas instaladas também, eu vou trazer uns pendrives, vou trazer alguns CDs para vocês instalarem na hora. Mas, se vocês puderem ajudar já instalando antes, seria muito melhor. Então, só para lembrar para vocês, a oficina do IPv6 que a gente vai ter amanhã. Inclusive, na oficina, eu vou distribuir o material do IPv6 do curso que a gente aplica para fazer um sorteio. Não sei direito como eu ainda não pensei direito, mas a gente vai sortear esse material do curso. E agora, a gente vai para a parte de dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai dar um cubinho. Ah, mas, calma, calma, pessoal, eu sei que vocês querem brinde. Mas, antes disso, antes das dúvidas, eu queria passar um videozinho que é para mostrar como a internet está crescendo, que é a internet das coisas. Cada vez mais, a gente está aumentando o número de tráfego na internet. Vou botar um vídeo para vocês verem. Obrigado. 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 e de tráfego e de tráfego e de tráfego . E de tráfego não se condom. Ah! Shit! Ah! Ah, meu novo suíter! What's her name, then? Daisy Does it really have to be Daisy? Why not? Go! I'll be right with you, Daisy, my love! Hello? 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 Meu coração está rindo. Não sei porquê. Eu estou com um pouco de um respirador, na verdade. Não, tudo é tudo bem. A sua mulher? Sim, meu médico. Oh, você já está pronto. Você gostou do outro homem, você. E? Quantos a cada vez? 4 ou 5, você pode. Por um pouco. Lá, vamos ver o sino para hoje. Pau. Tom. Oh, God. Where can I rent a car, here? Man, I'm in a hurry. Rent a car. Oh, I'd give car rentals a try. But how in this backboard? Find location. Car rentals. Nearest. Car rentals. Nearest. Not from around here, are you? Do I look like it? BMW. Yellow. Confirmed. Confirmed. Lock in. Lock in. Confirmed. Your car will be at the pub in 25 minutes. Wait, wait, wait. Wait a second. You just wanted a car? With this? Smells a bit strange here. Got cameras, have you? Hello. Nice village. Very, um, picturesque. Just passing through. But waiting actually, I need a new car, really. Oh, I thought you were needing a suit. You're cleaning. Shall I order you one, then? Yes, very funny. Everyone's just extremely funny around here, eh? A próxima coisa que você tem, é que os pésos também são hooked up. Sim. 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 Claro que eu controlo o feed dos meus coisos e hens. E eu mantenho um olho na minha farm. Incrível. E eu posso usar isso para ver os meus coisos e também para pre-eatar os coisos do meu coisos. Você, sim, pode realmente ser estranho. Sim. From time to time, something... Alô? Esse foi um vídeo da Siemens, no qual a gente pediu permissão para mostrar para vocês, que é um pouco para mostrar a internet das coisas, como que a internet está evoluindo e como a gente precisa mudar a internet para poder continuar crescendo. E agora a gente vai abrir para as perguntas. A gente tem alguns brindes para dar em cima de algumas perguntas. Boa tarde. Meu nome é Micaez, eu sou analista do sistema. Considerando que você falou que a tendência agora é a gente compartilhar os IPs. Considerando que no momento em que eu desligar, o meu IP vai ser compartilhado com outra pessoa. Como é que fica a questão de segurança com relação a esse compartilhamento de IPs? Na hora que você está falando do compartilhamento de IPs, você está falando da pilha dupla. Você está falando que você está atuando com o IPv4 e IPv6. Então, como a gente disse, o IPv4 não é compatível com o IPv6. Então, as questões de segurança. Você vai ter que aplicar novas coisas de segurança para o IPv6 que você aplicava o IPv4. Então, o firewall é uma das coisas que você vai ter que aplicar para o IPv6. E você falando de segurança é uma coisa importante. Porque em IPv6, o que acontece? Muitas das coisas ficam habilitadas em IPv6 por default e o administrador de rede acaba não percebendo. Então, ele faz o firewall dele em cima só do IPv4 e deixa o IPv6 aberto. Então, a sua rede está desprotegida. Então, uma das coisas que vocês têm que ver é que vocês têm que ter um conhecimento sobre o IPv6 para estar protegido. Então, essa é uma das coisas. Opa. Bem. Meu nome é Wilson. Com a implementação do IPv6, empresas que têm aparelhos de redes um pouco antigos, do tipo switches, roteadores, vai ser necessário trocar todo esse equipamento, caso o IPv6 já vem com uma forma de ser compatível com os equipamentos antigos? Tá bom. Então, os equipamentos antigos vão ter que ser trocados. Eles atuam só com o IPv4. Ou você vai ter que ter uma outra máquina no qual vai fazer uma tradução ou alguma outra coisa para permitir que uma máquina com o IPv6 se comunique com uma máquina IPv4 antiga. Então, são algumas das técnicas de transição. Isso daí a gente também fala no curso. Acho que amanhã eu devo falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, sim. Tem várias fabricantes já, que já trabalham com as duas. O Cisco de roteadores já trabalha com as duas, IPv4 e IPv6. Se simplesmente, na hora de você comprar um roteador, você precisa estar atento se tem suporte ou não em IPv6. Eu vou ter que pedir desculpa. Desculpa, eu não consigo ouvir. Tenho que passar para o microfone. Mas depois você faz a sua pergunta. A gente guarda aí. Oi, boa tarde. Meu nome é Tiago. Qual o impacto negativo que os usuários finais vão ter com a implementação de IPv6? Nenhum. Tá bom. Então, se você só tem IPv4, não tem problema. Porque a rede inteira está funcionando em IPv4. Mas o que acontece? É que no futuro vai acabar o IPv4. Então, você, se você só tiver IPv4 ou comprar uma nova máquina no qual não tiver nenhum endereço IP, fornecido por algum profetor de acesso, você não vai ter acesso à internet. Então, o IPv6 surgiu por causa do esgotamento de endereços. Boa tarde. Meu nome é Tiago. Eu queria saber se no IPv4 foi criada aí algumas técnicas, como o DHCP e o NAT. Essas técnicas vão continuar? Surgiram novas com o IPv6? Ou vai morrer algumas dessas? O NAT vai morrer. O NAT é uma das técnicas no qual quebra o modelo fim a fim da internet, dá alguns problemas de restrição em algumas aplicações e agora você não precisa mais de NAT. Porque agora a gente tem abundância de endereços. São 341 decilhões. Ou a gente pode até falar 340 trilhões de trilhões de trilhões de endereços. É muito endereço. Então, o NAT não é para ser utilizado. O DHCP ainda é utilizado. Tem o DHCP V6. E como a gente está trabalhando com o IPv4 e o IPv6 não são compatíveis, o DHCP V6 e o DHCP V4 também não são compatíveis. Isso daí a gente amanhã na oficina vai ter uma oficina sobre o DHCP. Então, surgiram algumas novas aplicações. E o DHCP é uma delas que continua. E tem algumas coisas novas. Pessoal, a gente tem uma filhinha aqui para fazer perguntas, só para organizar, senão a gente vai perder. Já que as máquinas hoje em dia, elas estão com o IPv4 e com o IPv6 e o IPv4 está sendo para máquinas, o IPv6 está sendo, tipo, traduzido para o IPv6 e o IPv6 para se comunicar entre os computadores. Eu queria saber, a queda de internet, a queda de extravio de internet aí, entendeu? A perda de dados. Uma tecnia e assim, entendeu? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Mas você pode falar de novo? Você está falando que o IPv6 poderia ter mais... O computador, quando vai se comunicar com o outro? Um tem o IPv4 e o outro IPv6. Seria necessário que o de IPv6 ou o de IPv4 tivesse que remoldar? Aí, pronto. Eu queria saber sobre a queda da taxa de transmissão, se ia acontecer isso, já que não ia ter todos os campos do IPv4 no IPv6. E da mesma forma do IPv6. Não, eu acho que você está confundindo um pouquinho as coisas, tá? Tem técnicas de tradução, técnicas de túneis, tá? E essas técnicas, elas vão fazer, por exemplo, de traduzão. Você vai pegar um pacote IPv6 e vai traduzir para um pacote IPv4. E vai tudo funcionar. E os... Então, as máquinas que vão fazer a tradução, elas vão... Elas são especiais e elas vão conseguir fazer essa tradução direito. Ela vai conseguir colocar a informação que não tem. Seja por default, informação default, tipo campo tudo zero. Mas a comunicação vai acontecer e já acontece. Inclusive, nas máquinas Windows, já tem até um túnel chamado Teredo, que às vezes vem habilitado por default. Você nem fica sabendo, mas você já tem conectividade IPv6, fazendo túnelamento, só tendo IPv4. Então, essa é uma das coisas. Boa tarde. Pensando na centralização, quando eu tenho um firewall, e eu tenho também um proxy, toda a minha rede interna e a DMZ saindo apenas por esse ponto. Como o NAT morre, como é que vai ficar essa centralização? Eu perco esse ponto único do firewall? Você está querendo dizer que é um ponto de saída único? Não, você pode fazer com que todo saia por uma máquina. Não tem nenhum problema. Não precisa do NAT. O NAT também não é uma questão de segurança. Ele simplesmente esconde a sua rede. E vai acontecer do mesmo jeito. Você vai ter uma máquina com a qual o tráfego vai sair todo por ela, e você aplica o firewall a ela. Mas aí, por exemplo, o proxy. Todas as máquinas vão estar se comunicando com o proxy, e elas vão sair com o seu próprio IP para a rede? Isso. Certo, obrigado. Inclusive, você que está perguntando de proxy, firewall, nem tudo a gente vai conseguir dar na oficina amanhã, mas a gente tem laboratórios. Se vocês acessarem o site, esses laboratórios que eu vou dar amanhã, vocês podem fazer alguns que eu não vou dar. E a gente tem de proxy, tem de samba, tem de Apache. Então, tudo para vocês verem como tem conectividade IPv6, e está funcionando com o IPv6. Então, o firewall também tem, como você configurar um firewall em IPv6. Tem tudo lá no nosso site. Boa tarde. Bom, minha pergunta é um pouco parecida com a do rapaz agora, porque fala sobre NAT. Hoje, os provedores fornecem internet para todo mundo via NAT. Velox, GVT, todo mundo usa NAT. Então, como é que vai ficar? Agora, é uma regra que vai ser imposta para todos os provedores darem um IPv6 para todos os seus clientes, ou vai ser usado outro protocolo? Então, o que acontece com esses provedores? Na verdade, não tem uma regra. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eles têm o que... A rede deles, eles dão o endereço IP que eles quiserem. Se eles quiserem fazer NAT, atrás de NAT, eles podem fazer. Só que, se você não entrar no IPv6 e tentar achar alguma outra técnica, tipo NAT atrás de NAT, provavelmente vai quebrar de novo o modelo fim a fim. E novas aplicações não vão conseguir passar. Então, é capaz que os seus usuários não conseguem fazer tudo o que eles queriam fazer na internet. Mas a gente não obriga. O NIC.BR, ele meio que ajuda e impulsiona o IPv6. A gente tenta dar instrução, inclusive, dar curso para esses provedores. Só que, eles que tomam a decisão. Ok, obrigado. Boa tarde. Eu queria saber o seguinte. Quanto à questão do túnel, né? Aqui na Campus Party, por exemplo, a gente está recebendo dois endereços. Um endereço IPv4 e um endereço IPv6. Então, tem sites que a gente está tentando entrar, que só tem IPv4. Um site que já suporte IPv6. Que está tendo uma certa dificuldade. Inclusive, o pessoal está achando que a rede está caindo. É um túnel no nó inicial, no nó final, um computador intermediário. O que é que acontece? É, então, na verdade, eu também testei o IPv6 aqui. Eu não sei. Alguns sites ele está funcionando, alguns sites não. Deve estar com algum problema de roteamento ou algum firewall bloqueando. A gente não tem certeza do que está acontecendo. Mas a gente não está tendo túnel aqui. A gente está ganhando IPv6 nativo. Se você for ver amanhã a palestra, você vai ver que a gente está recebendo IPv6 nativo. A outra dúvida é o seguinte. Sobre os faros de borda, né? Que a gente vai botar na borda da rede. Eu vou receber um endereço público. E para mim, plantar uma rede IPv6. Eu vou perder o fim a fim da mesma forma? Porque o Nat vai morrer no IPv6. E eu vou perder o fim a fim da mesma forma? E como eu compartilho na internet? Não, na verdade, você não vai perder o fim a fim. Você vai ganhar o endereço para qualquer máquina. Então, todas as máquinas vão conseguir se comunicar. Não precisa passar por uma máquina para fazer alguma tradução como o Nat. Para um endereço válido. Todo mundo vai ter endereço válido na internet. Então, vai ser fim a fim. No caso, morrem as classes privadas. Isso. Tá, obrigado. Na verdade, temos as classes privadas, tá? O que você está falando é que você está do 92, o 68, tá? Você está falando daqueles endereços do Nat. A gente tem as classes privadas, principalmente porque tem redes que não querem divulgar todo o seu conteúdo na internet. Então, por exemplo, você vai colocar uma impressora na sua rede. Você não precisa dar o endereço válido. Você pode dar o endereço privado. Existe ainda. O que não existe mais é o Nat. Pronto. Nesse caso que você estava falando aí, no caso do PV4, a gente tem a divisão de endereço público e privado. No caso do PV6, todo endereço vai ser público. Não? Não. É como eu acabei de dizer. Tem endereços privados. E tem outros endereços, agora que a gente tem uma nova gama, porque a gente tem muito tipo de endereço. Tem tipo, endereço de link local. Que é que vocês, quando entram aí na máquina de vocês e tem o PV6, vocês vão ver que tem o PV6 nativo e tem o link local. O link local, ele não deve passar para o roteador. Então, ele fica no enlace. Então, existe um novo grupo. Tem grupos de multicast, tem outro tipo de endereço. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Certo, ok. Mas no caso da segurança, o computador vai receber o endereço público, então ele vai ser acessado em qualquer parte do mundo. Sim. Certo? Certo. Como é que vai fazer de proteção para que uma pessoa de outra rede não consiga enviar um ataque para você, já que seu endereço é público e pode ser acessado em qualquer lugar? Eu acho que ele quer responder, porque ele é da área de segurança da internet no Brasil. Um comentário rápido. O que a gente percebe, pessoal, que em geral o pessoal confunde um pouco, é essa noção de perímetro com o fato do cara ter um IP válido ou não. Tudo isso que o Eduardo está falando, você continua, se você quiser fazer esse conceito de perímetro, você continua fazendo isso com o firewall, mesmo que suas máquinas da sua rede interna tenham hiperválido. Você vai controlar se ela vai ser acessada diretamente do mundo externo ou não. O pessoal às vezes assume que NAT, primeiro que a gente discorda, que nem o Eduardo falou, a gente discorda que NAT é uma solução de segurança. NAT existe apenas para lidar com essa parte de esgotamento de endereços. NAT jamais aumentou a segurança de uma rede. Tudo isso que a gente está falando do, ah, o cara não acessa a minha máquina X, você faz com um perímetro, uma máquina na frente, que vai decidir se aquilo é acessado ou não. Se o cara tem um IP válido ou não dentro, você que vai decidir se ela vai ser acessada. Não, você vai ter um firewall na frente que vai dizer, eu não permito acesso do mundo exterior para esse cara. Você pode fazer, você tem várias soluções. Só a gente dissociar isso que, ah, o pessoal sempre quer traçar um paralelo o que ele fazia antes com o NAT, todas essas ideias você pode fazer com filtragem, você pode filtrar fim a fim, você pode usar as soluções de IPsec, tem várias opções. Acho que o importante aqui é que a gente não fica com essa ideia que a NAT era um negócio que eu usava para aumentar a minha segurança. Que não é. Aliás, é o contrário. A gente, no dia a dia de resposta a incidente, lida com uma situação extremamente frequente, que é notificar sites no Brasil que estão originando tráfego malicioso. Porque a gente pegou isso num sensor, por exemplo. Aí a gente entra em contato com o administrador de rede e fala, olha, você tem uma máquina assim assada, ela deve ter sido comprometida e está gerando um tráfego malicioso. Muito frequentemente a resposta que a gente recebe é, olha, desculpa, mas esse IP que você está me mandando no log é do meu NAT. Eu não tenho a mais palha da ideia de que máquina da minha rede interna que está infectada e que está gerando esse tráfego. Quer dizer, nesse caso de IPv6, você teria exatamente, você vai ter exatamente esse IP falando, essa sua máquina aqui está gerando um tráfego estranho. Não estou dizendo que não é possível gerar log com o NAT, mas, em geral, as redes que a gente vê por aí, para por aí. O cara fala, olha, não sei onde está essa minha máquina da rede interna. É isso que a gente... Hoje, os logs que são recomendados pelo W3C, ele só traz o IP de origem da máquina que conectou em algum lugar. Ele não tem uma porta de cliente. Então, se você quer identificar hoje quem usa NAT, você precisa da porta e do IP, você não consegue identificar. Então, com o IPv6, você tem um IP único para todas as máquinas e você consegue dizer, aquela máquina que disparou um ataque contra um outro determinado site. Hoje, você não consegue identificar. Você não consegue punir e ir atrás de quem está fazendo certas atividades maliciosas. Boa tarde. Minha preocupação ainda é muito em relação ao pouco tempo que se tem para implementar isso antes que os estoques que ainda restam, eles se esgotem. E minha pergunta é em relação à relação entre as regiões. Por exemplo, se uma região chegasse a esgotar completamente a quantidade de IPs, uma outra região que tenha IPs suficientes até finalizar a implantação do IPv6, ela pode ceder os seus IPs excedentes para uma região que já tenha sido esgotada? Na verdade, ela pode, mas não é necessária. Ela não é obrigada a ceder. Então, se acabar de uma região e ninguém quiser ajudar, como já aconteceu, já acabou, acho que na Europa Oriental, lá no Pacífico, né? Então, já acabou e ninguém quis ajudar. Então, lá eles têm que implementar IPv6. Para eles, já era. Então, alguém podia ajudar, mas não que ninguém quis. Porque quem tem não quer mais. Se eu precisar, eu vou ficar sem, entendeu? Boa tarde. Eu queria saber se o IPv6 tem algum mecanismo de segurança, por exemplo, para fazer criptografia de pacote. E se esse mecanismo pode vir a substituir os protocolos como o SSL? Então, a gente vai ter agora o IPsec. Ele é mandatório no IPv6. No qual você consegue fazer criptografia, sim. Vai também fazer distribuição de chave pública e privada. Tem outro tipo de chave também. Você vai conseguir. Então, temos mecanismos novos de segurança para IPv6. E uma das coisas de segurança que todo mundo está perguntando aqui, que o Klaus e a Lucimara estão respondendo, é que no IPv6, uma das coisas que todo mundo acha é que o IPv6 pode ser mais seguro ou menos seguro do que o IPv4. Porque, olha, se você parar para pensar, o IPv6 foi construído depois do IPv4. Então, a gente já sabe as falhas do IPv4. Porém, ele não foi testado amplamente. Poucas pessoas estão sendo utilizadas. Então, estão surgindo novos e novos ataques. Então, coisas novas que a gente tem no IPv6 nem sempre foram testadas. Então, tem novos ataques para acontecer. Boa tarde. Com relação ainda à questão do NAT, que, na realidade, na empresa que eu trabalho, a gente tem distribuído em vários estados e a minha rede daqui não conversa diretamente com a rede de um outro estado. Então, para a gente entrar no firewall desse outro estado, a gente usa o NAT. Porque é uma forma de que nem a gente sabe o IP dele lá e nem ele sabe o IP que a gente está usando internamente aqui. Aí, essa é a solução. Você está falando que vocês conhecem o endereço público deles, mas não conhecem como que está a infraestrutura deles? A gente tem uma fibra conectada diretamente com eles. E quando a gente chega na outra ponta dessa fibra, a gente tem um range de IPs que a gente nateia os nossos IPs para esses IPs que eles dão para a gente. Ah, tá bom. E aí, a gente consegue... A gente ainda tem os endereços privados. Se vocês querem esconder a topologia, ainda dá para usar endereços privados. É uma nova faixa lá. A gente vai até mostrar amanhã. Então, a gente continua tendo endereço privado. O que a gente não tem é mais NAT. Então, do mesmo jeito que você está falando, que você está fazendo NAT, na verdade, você está dando endereço privado. E você está escondendo a topologia. Então, dá para fazer, entendeu? E outra coisa. Enquanto estiver nesse tempo de migração, as máquinas, os computadores que estiverem fazendo a tradução do IPv4 para o IPv6, qual seria o tempo de perda ou delay que a gente teria nessa tradução ou ele não existiria? Então, na verdade, temos técnicas de tradução e temos técnicas de tunelamento. E o que aconteceu? Você lembra que eu falei do World Open Six Day? Todo mundo tinha medo que ia dar um delay muito maior por causa desses túneis. E por isso que também muita gente não implementava muitos acessos de conteúdo, provedores de conteúdo. E o que foi provado naquele teste é que não deu muito impacto na rede. Ele dá um certo atraso, sim, dependendo da conexão que ele está fazendo, se ele está fazendo algum túnel muito distante, porque tem túneis que você fecha em lugares mais próximos, mas se provou que não é tão significativo. Mas, por exemplo, no caso, o Google, o Facebook estão usando o IPv6, e eu estou entrando na rede com o IPv6. Se eu quiser acessar um servidor, um portal que seja de IPv4, só seria através dessa tradução ou eu não conseguiria nem chegar nele? Não, temos a técnica de tunelamento. Temos outras técnicas de transição. Então, existem outras formas de você fazer, não só simplesmente a tradução. Mas tudo depende, às vezes, de uma outra máquina, alguma outra aplicação que você vai ter que rodar em conjunto. Tá, agora a gente tem que encerrar, porque vai começar outra palestra. E é só para deixar aqui, que aqui, ó, se vocês quiserem baixar a máquina virtual, está no IPv6.br barra download. Então, vocês abaixem, a gente vai fazer o laboratório amanhã, às 8h15. Pessoal, vamos então agradecer ao Eduardo. Obrigado. 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 Obrigado.